Nesse vídeo, eu vou te mostrar como enviar um arquivo pela atividade do tipo tarefa. No espaço da disciplina, procure então esse ícone. Ele representa a atividade tarefa. Clique na atividade que você deseja enviar o seu arquivo. Leia sempre com atenção o enunciado, especialmente quando foi exigido algum tipo de extensão de arquivo. Em status de envio, as informações de nenhuma tentativa significa que você ainda não postou nenhuma vez. Status de avaliação é que o professor ainda não emitiu nenhuma nota. Data de entrega é o prazo máximo para você postar sua atividade. O tempo restante, para alcançar esse prazo. E caso seja permitido, modificações podem ser feitas no arquivo. Há também um campo para comentários. Então, para enviar sua tarefa, clique no botão adicionar tarefa. A tarefa é enviada como um arquivo. Então, clique em adicionar arquivo, escolher, selecione o arquivo que deseja enviar e clique em enviar este arquivo. Pronto! Essa atividade também pode estar configurada para texto online, então você deverá digitar a sua atividade diretamente no ambiente. Mas fique atento, se essa mensagem aparecer no seu navegador, é preciso que você marque, pois ele é um campo obrigatório. Por último, clique em salvar mudanças.